Alô amigos do canal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 20 de maio de 2022. Eu me encontro aqui na zona rural de Onapos, aqui no extremo sul da Bahia. E como eu venho dizendo, breve estarei morando por aqui, aqui é o nosso local, né? E aqui será o nosso sítio, que começou do zero e gradativamente as coisas estão acontecendo. A casa, nós fizemos, levantamos, cobrimos e agora recentemente começamos o reboco. E vou já mostrar para você todo o reboco da casa. O pessoal está trabalhando aí ainda. E hoje praticamente terminou o reboco, para a semana já vai dar o contrapiso. E logo, logo, vamos dar uma parada e volta de novo, colocando porta, fazendo área. Enfim, dando os últimos detalhes, para breve a gente está por aqui. Isso aqui o trato vai passar tudo de novo, né? E é a hora da plantação. A gente começou a plantar alguma coisa aqui, mas claro, sem estar aqui constantemente para molhar, manter um trabalho aqui à frente, a coisa não funciona. Aí já tem cisterna, ali já está o cano, que essa água aqui é uma água encanada. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui é o cano, aqui ó. Essa é a água encanada. Lá na sede aqui já tem um poço de 150 metros. De profundidade já, né? Bastante água e a encanação está toda pronta. A breve essa água estará chegando aqui. Além do mais, tem também a cisterna. E eu vou mostrar para você, agora, nesse exato momento, a casa já está, vamos dizer assim, 99% rebocada, né? E vai fazer o engramaçamento da telha ali em cima. E o contrapiso, terça-feira e quarta, faz o contrapiso. A gente vai dar uma parada, depois retorna, daqui a mais uns dois meses, já com referência à área da frente, do fundo, muro aqui nessa lateral, calçado aqui do lado. Aos poucos, vai chegando à conclusão de tudo, né? E aí sim, limpar a área e plantação também. Essa plantação, de acordo com o que for plantado, a gente vai mostrando também aqui através de vídeos. A casa está aqui, ó. E lá na lateral aqui, vocês observam, já está tudo revocado, né? O fundo também. Tudo isso aqui vai ser limpo, né? Trator, vai passar em tudo aqui. E aí sim, aqui vem a plantação. A cisterna está aí já no jeito, aqui no fundo vai ter área também. Aí vocês observam, né? Aqui. Já está tudo rebocado, né? A lateral aqui também. Então está mais para lá do que para cá, né? A coisa está mais para lá do que para cá. Quer dizer, está acontecendo. Ficou parado um tempo. Mas retornamos com essa finalidade. Lourenço, boa tarde. Lourenço aí é o mestre de obra, pedreiro, gesseiro. Breve está aí com o canal. Ele tem aqui um sítio mais adiante. Lourenço vai criar a codorna, né Lourenço? Vai criar a codorna, a tilapia. Agora ele já pediu uma chocadeira, né? Já pediu uma chocadeira. Deve estar chegando agora dia 27. E ele vai incrementar aqui o comércio de codornas. Codornas gigantes. E eu também estou observando de longe tudo isso, né? Robertão, boa tarde. O Roberto está tomando uma água aí para ficar no jeito. Pois é, gente. Tudo rebocado. O Roberto também vai criar rã. É. O Roberto também vai criar rã. Então vamos revolucionar esse pedaço aqui. E a rã está aqui, né? Lourenço mexendo aí com codornas. Tilapia, né Lourenço? E aqui também eu vou por esse caminho. É galinha, né? Como eu vou criar aqui também. As galinhas eu vou criar para lá. Isso, é. Espera aí que a gente vai olhar agora. Começar agora aí, gente. Tudo já... Né? Aqui é o quarto. Aí o banheiro aqui é um banheiro grande. Não é tão pequeno, né? Aqui é o quarto da frente. Então vocês observam que esses pequenos retorques já estão sendo realizados. Aí, ó. E... Então está chegando a essa condição. Aqui é a cozinha. Sim, Lourenço. Essas galinhas que você está falando, galinhas... Como é da... Ornamental. Ornamental. É de outros países? Como é que é? Já tem japonesa, tem da Índia. Galinhas parecendo desenho animado. Sim, aí você... Eu estou pensando em criar elas para vender, para... Tem um valor mais assim, né? Um valor maior agregado que a pessoa não comprar não é para criar nem para costurar. Para ter no terreno. Para criança ali, brincar, essas coisas. Eu sei. Para ornamental quintal. Isso. Trazer um visual diferente, né? Isso. E a codorna, você vai comprar chocadeira que você quer produzir em uma escala maior, né? Isso. Para vender o quê? As codorninhas, é pequenas? Ovos para consumo, ovos galados. A codorna para consumo também é carne, né? É, porque o quilo de codorna é uma coisa. Quer dizer, a codorna em si é uma... Aqui na região hoje está 50 reais. 50 reais o quilo da codorna. Aqui na região. E é uma coisa boa, né? Procurada, né? Está em pau. É. Você vê a carne está de 40, 42. Uma carne especial como a da codorna é nesse preço aí. Então, a gente pode, de acordo com o seu exemplo aí, a sua atividade, a gente vai também olhar tudo isso. Lourenço, viu gente, vai fazer um canal. Nós estamos aí, que eu precisar contar comigo, ele vai contar aí. Eu estou aí para ajudar, naquilo que for possível. Um canal tratando toda a questão aí do sítio dele, da roça. Isso. E aí ele vai mostrar a criação de codorna, de galinha, de peixe, o dia a dia do sítio. Como eu vou fazer aqui também, né? Isso aí. E vamos levar o nome de Onap cada vez mais adiante. Isso é importante. Pois é, vocês estão vendo que a casa já está praticamente rebocada, tudo. E para a semana vai dar o contrapiso. E breve nós retornaremos para ficar em condição de moradia, né, Roberto? É, a gente está aí. Porque aí a gente muda para cá para ser aqui vizinho de Roberto. Está melhor, né? Roberto mora aqui mais adiante. Lourenço também. Aí na frente é o Valmi, que do lado é o Joel. E por aí vai, né? Lá no fundo, aquela casinha. Está subindo, né? Ali é o Rodrigues. Tem muitos vizinhos aqui, né? Lá, aquela casinha lá, é o sítio do Rodrigues. E... Bom demais. Onde tem casa que vocês estão vendo aí, são sítios, né? E... Isso é muito bom para todos aqui. Quanto mais pessoas morando aqui, é claro que... Que fica melhor, né? Para todos. Um contribuindo para o outro, colaborando, ajudando. Só assim a coisa funciona com mais... Você vai fazer o quê? É... Cuidado aí, viu, Roberto. Aí já vai... Vai gastar esse pouco de massa aqui, ó. Um engramaçamento... Lá... Na cumieira, né? Na cumieira, vai botar telha... Telha de cerâmica... Para dar o acabamento, para não molhar, né? Nessa cavidade aqui, né? Ali é isso? Isso. Ali é assim. A telha são essas aqui, né? Aqui, ó. A cada telha dessa tem 40 centímetros. E ali já vai... Para a coisa funcionar, né? Pois é, gente. Aqui todas as tomadas serão aqui, ó. Embutidas, como já está aqui, ó. Aqui é para a televisão, né? Ali para a tomada também. Enfim, tomada. Ali para apagador. Tem também ali para a geladeira. Então, a coisa está acontecendo. E, aos poucos, a coisa vai acontecer mais ainda. E, breve, estaremos aqui... Para morar, né? Claro que ainda precisa de muita coisa ainda, mas... Uma grande parte já foi feita, porque a casa levantada, coberta, rebocada, né? Então, isso é muito importante. Então, para você que assistiu esse vídeo aí até o final, meu muito obrigado. Boa tarde para você. Roberto, boa tarde. Cuidado aí, viu? Lourenço, boa tarde. Pois é. Para você, meu muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário. Que é muito importante. Um pequeno vídeo só para mostrar como está o andamento da casa. E, quando der o piso aí e tal, a gente pode mostrar mais alguma coisa. E, quando a coisa começar aqui mesmo, isso aí vai ser todo dia. Em nome de Jesus. Então, para você, meu muito obrigado. Desde já te agradeço. E até o próximo vídeo. Valeu!